Música Vamos para mais um combate de boxe, agora na categoria até 69 kg Mentira, não é 69, é até 64 kg galera Então vamos lá, convidamos o atleta do córner azul, ele que representa búlpalo BH Everton E o seu adversário no córner vermelho, ele que representa a equipe JC Natan Eu vou pedir por gentileza que você não fique no meio Xenco, quero ver, me deixando mais de novo É que hoje eu tô, todo bem esplendido Nuno poste tempo é uma besta, com a vida ömgica falava A CIDADE NO BRASIL 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 Sai, sai, sai. Isto! É bom! ών então! Ôイéu! Blá, boliona! Bèle! Isso não pode ser mesmo! Deva elgar ao linter no céu Ainda bem na parede sonhar No após do céu só tem que agradecer Vamos ao resultado oficial do combate E o vencedor por nocaute técnico é o atleta do corner, Azul, Everton E o vencedor por nocaute técnico é o atleta do corner, Azul, Everton E o vencedor por nocaute técnico é o atleta do corner, Azul, Everton